Eu não sou boa com palavras Mas com gestos eu mando bem Só queria que cê visse O quanto cê me faz bem Eu já tentei te dizer Eu, mas não consegui explicar Me parece que aos poucos Eu caí por você Em mil momentos você conseguiu Me tirar do sério Mas deixou um mistério Em cada gesto eu tentei Mostrar, mas no fim Tamo junto, eu disse, para papai Tamo junto, eu disse, para papai Tamo junto, eu disse, para papai Tamo junto, eu disse, eu não sou boa com palavras Mas com gestos eu mando bem E só queria que cê visse O quanto cê me faz bem Eu já tentei te dizer Eu, mas não consegui explicar Que me parece que aos poucos Eu caí por você Em mil momentos você conseguiu Me tirar do sério Mas deixou um mistério Em cada gesto eu tentei mostrar Mais um fim Tamo junto, eu disse, para papai 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 Obrigado.